Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos dar início aqui a mais um vídeo para o canal, mas antes já vai se inscrevendo, ativando o sininho de notificações em todas para não perder nenhum conteúdo, deixe o like e deixe o seu comentário. E se puder, compartilhe o vídeo também. Então, vamos começar aqui. Já estou aqui, pessoal, com duas peças prontas. Era um jogo de banheiro, é uma encomenda, tá, pessoal? Era um jogo de banheiro de três peças. Não sei se vocês vão se lembrar, eu vou até mostrar aqui para vocês o tapetinho ali, a tampa do vaso, olha só. Eu fiz algum tempo para criar pronta entrega, olha que lindo. Essa aqui é a florzinha mazul, lá do canal da Edi Crochê com Amor, fiz um degradê de rosa, olha que maravilhoso. E aqui está a tampinha do vaso. E este aqui era o segundo tapetinho, né? Vocês sabem que quando eu produzo pronta entrega, eu faço os meus jogos de banheiro com dois tapetes e a tampinha do vaso, mas tem algumas clientes que gostam do encaixe. Então, essa cliente, ela pediu algumas fotos, né, dos jogos que eu tinha na pronta entrega e ela gostou muito desse jogo aqui, só que ela gosta do encaixe do vaso. Perguntou se eu não faria para ela. Eu disse que tudo bem, mas o que que acontece? As cores que eu tenho ali, que são o pink, o rosa médio e o rosa bebê, se eu fizesse do zero, né, a tampa do vaso, eu ia ficar com um tapetinho avulso, o que para mim não é muito legal, porque dificilmente eu vendo um tapete só. E as cores, se eu fizesse o parzinho, não ia bater, porque é de outro lote ou de outra marca, né? Não lembro agora se esse aqui é o Cadore ou é o Amazônia São João, mas não ia dar certo. Então, eu decidi desmanchar um tapetinho, eu já desmanchei, na verdade, né, a parte aqui do rosa bebê, do rosa médio e do pink, agora eu vou desmanchar a parte do cru e desemendar aqui uma das florzinhas, tá? E outra coisa também que eu não tinha, mas essa tonalidade aqui, ó, desse rosa para estar fazendo duas florzinhas para o pé do vaso, tá? Então, para mim, eu achei que seria melhor eu desmanchar e fazer o encaixe do vaso, ó, vou aproveitar aqui os mesmos fios, acredito que até vai sobrar, né, porque vai ser só com duas florzinhas, daí vai ter aquele recorte também, esses fios aqui provavelmente vão sobrar, então eu vou agora desmanchar aqui a parte do cru, tirar uma florzinha e produzir o encaixe do vaso e volto mostrando para vocês como que ficou. Este modelinho aqui é o nosso modelo LIS, que tem o passo a passo aqui no canal, tá? Olha esse bico de acabamento lindíssimo, essas cores também estão maravilhosas, então eu vou produzir, não tem o passo a passo do encaixe e nem da tampa do vaso, mas a tampa do vaso é super simples, é só diminuir uma florzinha e fazer o mesmo passo a passo. Deixa eu abrir aqui para vocês, depois no final eu mostro de novo, não tem problema, ó. É a mesma coisa do tapete, só que com duas florzinhas, tá? Então, agora eu vou fazer aqui o encaixe e venho mostrando para vocês e pesando e passando a medida novamente, né, para quem não assistiu a produção desse jogo com os dois tapetes. Também vai ficar mais econômico, eu acredito. Bora lá produzir e eu já volto com vocês. Pessoal, finalizei já aqui, ó, o meu encaixe do vaso, né, desmanchei o restante que faltava ali e já fiz. E aqui, olha o que me sobrou da parte que eu desmanchei, que era o tapete, ó. Eu já imaginava, né, que fosse sobrar, afinal de contas, o encaixe do vaso, ele é mais econômico, então me sobraram essas bolinhas aqui das cores que eu usei. Então, eu vou pesar aqui o jogo. Como eu já disse, tem vlog desse jogo com os dois tapetinhos e a tampa do vaso, tá? Já faz um tempo já que eu fiz, mas agora eu vou pesar aqui com o encaixe do vaso, porque, né, ficou mais econômico e eu quero mostrar para vocês. Esse aqui é o encaixe, 253 gramas. Eu vou pesar já ele todo junto, pessoal. Aqui a tampa do vaso e o tapetinho. Olha que econômico, 840 gramas. Agora eu vou mostrar para vocês a lindeza que ficou esse encaixe. Gente, olha que lindo que ficou essa peça. Ficou maravilhosa. Eu já falei aqui, sempre estou falando, né, eu não faço, gente, encaixe de vaso para pronta entrega. Quando eu faço um passo a passo de um tapete, nunca eu faço o encaixe, porque não tem muita saída. São algumas clientes que me pedem. Essa desse jogo aqui sempre me pede com encaixe, mas é uma, duas. Então, eu nunca faço videoaula e nem para a minha pronta entrega. Então, quando elas me pedem, que eu faço. Então, eu meio que criei esse encaixe aqui, né? A gente tem o passo a passo do tapete. A gente também não costuma fazer videoaula de tampa de vaso, porque é a mesma receita do tapete, porém com duas florzinhas. Geralmente é assim. E quando é com aquela basezinha de florzinha aqui no meio, do tapete Fernanda, por exemplo, são cinco flores, né, grudadinhas, e para a tampa do vaso três. Então, não tem muito segredo. É só seguir o passo a passo do tapete com uma quantidade menor aqui. Então, sempre eu trago o passo a passo do tapetinho e duas dicas aí para estar fazendo a tampa do vaso, né? Mas nesse caso aqui, que era uma encomenda, uma cliente muito querida, eu fiz o encaixe para ela, né? Meio que fui criando e adaptando aqui para dar certo essa parte aqui do encaixe, principalmente porque a parte oval também é igual a do tapete, e o resultado ficou maravilhoso. Gente, tá muito, muito lindo essa peça. E uma coisa que eu não sei se eu falei no início do vídeo é que a quantidade de carreiras, geralmente faço com dez. Neste caso aqui, eu acho que eu devo ter feito esse jogo com sobrinhas, e eu passei apenas nove carreiras, ó. Foi três carreiras no cru, três no rosa bebê, três no rosa médio, né? Então, rosa chiclete, tá maravilhoso esse rosa. A voltinha fechada de pink e o bico, tá? Então, é do nosso jogo de banheiro, do nosso tapete liso, esse modelo. Eu vou medir aqui para vocês, ó. Pegando aqui do comecinho, ó. Ficou com cinquenta e oito centímetros. Pegando aqui no final, mais ou menos, ó, do encaixe, né? Fiz uma quantidade aqui de correntinhas para fazer os bloquinhos. Eu já mandei para a minha cliente, ela adorou. Ó, vou medir bem aqui no meio. Quarenta e sete centímetros. Então, esta aqui foi a peça que eu produzi desmanchando o tapete. Então, eu vou mostrar novamente aqui as outras peças. Olha, gente, ficou muito lindo. Eu amo, né? Um degradê de rosa, um degradê de azul. Já sou apaixonada. Degradê de marrom. Na verdade, eu amo todos os degradês da vida. Mas olha que delicado que ficou esse jogo, tá? Incrível. Vou medir novamente aqui. Para quem não viu o vlog desse jogo, né? Ficou com sessenta e quatro centímetros. Por quarenta e oito de largura. Agora eu vou mostrar a tampinha do vaso. Ó, a redinha, aquela de sempre. Bem econômica, bem simplesinha. Fácil de fazer. O lacinho. E aqui, ó, a tampinha, como eu disse, é a mesma coisa do tapetinho. Só muda aqui a quantidade de flores. Tá muito maravilhoso, gente. Eu não canso de falar. Tanto que tá lindo esse jogo, ó. Cinquenta e cinco centímetros de comprimento. Por quarenta e sete de largura, ó. Pegando aqui de um biquinho no outro. Não tem nenhum picôzinho esse bico. Ele é um bico grande. Vou deixar o passo a passo aqui do tapete lis pra vocês. Tá? Caso vocês queiram fazer. Vale muito a pena. Super econômico. E é isso, pessoal. Vou ajeitar aqui as três peças. E mostrar pra vocês o jogo todinho. E aqui está, então, as três pecinhas do nosso jogo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva. Ative o sininho de notificações em todas. Pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Deixa o like, o comentário. E compartilha o vídeo. Se vocês puderem. Ok? Fiquem com Deus. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.